Se você quiser saber como você pode tirar a pulseira da Sony Band para carregá-la ou trocar a de pulseira, este vídeo é pra você, pois neste vídeo eu vou explicar como você pode trocar a pulseira da Sony Band de maneira rápida e fácil. Então, não sai daí, que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, seu canal de tecnologia e informação. E este vídeo é pra te explicar como você pode trocar a Sony Band de pulseira ou então você remover a pulseira da Sony Band. Lembrando que esse procedimento aqui vale para qualquer Sony Band, ou seja, se você tem Sony Band 3, 4, 5, 6, tanto faz, isso aqui vale para qualquer Sony Band. E o procedimento é muito simples, você vai segurar a Sony Band, você vai ter que segurar ela dessa maneira, você apoia com seu polegar na parte de cima e o seu dedo indicador aqui na parte de baixo. Feito isso, você vai puxar o lado direito e depois que você puxar, você força para cima. Assim, ela sai facilmente. Eu vou trocar de pulseira aqui, né? Vou colocar essa pulseira daqui, pra vocês verem como é que é a questão. Vou fazer de novo o procedimento. E agora vou mostrar para vocês novamente, é só você segurar, você pode puxar e facilmente a Sony Band sai. Então é muito simples fazer esse procedimento e é só você fazer isso, é só você esticar o lado direito, você puxa o lado direito e força a Sony Band para cima e ela sai facilmente. Lembrando que esse método está descrito no próprio manual da sua Mi Band, então é o método oficial da própria Xiaomi. Lembrando que esse método vale somente para as Mi Band que estão utilizando pulseira de borracha, as pulseiras de silicone. Se você está utilizando uma pulseira diferente, aquela pulseira de metal ou outra pulseira do tipo, você vai ter um método de tirar a pulseira de maneira diferente. Algumas você tem que forçar aqui na parte de baixo, duas travinhas e você remove a pulseira. Lembrando que se você quiser comprar acessórios para a sua Mi Band, como pulseiras, películas, entre diversas outras coisas, eu vou estar deixando no link na descrição do vídeo, essas diversas pulseiras para vocês, tanto para a Mi Band 4, quanto para a Mi Band 5, Mi Band 6 e muito mais. Então, se você quiser comprar acessórios para a Mi Band ou então as próprias Mi Band em si, dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou ter diversos acessórios para vocês com preço excelente. Então, caso você tenha interesse, corra lá na descrição do vídeo para aproveitar. E bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar logo abaixo. E se você também quiser compartilhar esse vídeo com algum do seu, eu agradeceria muito. Se você também quiser conferir os outros vídeos que nós temos aqui no canal, fica à vontade, nós temos vídeos de reviews de peças de computador, celulares e muito mais. Se você também quiser conferir nosso outro canal, que é a Academia do X1, nosso canal de jogos, fica à vontade, o link vai estar na tela final para vocês. Lá a gente faz vídeos de gameplays, diversos jogos diferentes, notícias sobre jogos grátis e promoções no mundo dos jogos e muito mais. E bom, esse vídeo está chegando ao fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.